Num país como o nosso, em que cada pessoa é diferente da outra, morador da periferia, morador de rua, negros, mulheres, ciganos, homens, crianças, quilombolas. Cada delegada, cada delegado aqui sabe, por sua militância, por sua atuação, os desafios que consistem em garantir saúde para todos. O tratamento de mulheres, negros, LGBT, a saúde, a AIDS, a saúde, a saúde dando prioridade à AIDS e ao tratamento também da ranceníase. E agora, eu queria destacar uma questão que é uma questão que está afetando o Brasil inteiro, que é a questão da vigilância sanitária. Ô gente, é o vírus, é o vírus Aedes aegypti com as suas diferentes modalidades, chikungunya, zika vírus. Nós temos de tratar a questão do zika vírus com muita seriedade, por isso amanhã inclusive eu estou indo para Pernambuco, onde nós iremos lançar, nós vamos lançar lá em Pernambuco o nosso primeiro teste do nosso plano de ação de prevenção, de prevenção e de combate, e de imenso combate a esse vetor que é o zika vírus. Por conta da questão da microencefalia, que os senhores sabem que os nossos especialistas parecem ter praticamente certeza que o zika vírus tem algum efeito sobre a quantidade de casos de microencefalia que nós estamos verificando. Começou no Nordeste, mas já tem em outras regiões do país. Por isso, nós estamos mobilizando os agentes de saúde. Nós estamos mobilizando toda a estrutura, toda a estrutura da defesa civil nacional. Nós estamos mobilizando da parte do governo federal, o Exército, a Marinha Aeronáutica, para nos ajudar nessa ação de prevenção ao vírus zika. Nós vamos ter, nós vamos ter de efetivamente nos dispor a essa luta, uma verdadeira guerra contra esse vírus. Por quê? Porque ele provoca mudança genética em crianças, em fetos, em recém-nascidos. E isso é algo que nós não podemos compactuar. Nós vamos usar de todos os elementos, todos os elementos, para que a gente possa combater algo que ainda não apareceu, não apareceu ainda em muitos países, mas aqui na América Latina já apareceu em alguns. Eu quero dizer, concluindo, que além da saúde das pessoas, vocês também são responsáveis pela saúde da democracia. Nós temos de defendê-la contra o golpe. Essa conferência vai ficar na história. Ela tratou da saúde dos brasileiros, da saúde da nossa democracia. Quero dizer para vocês que nós estamos juntos nessa luta, que vai nos exigir muito diálogo e trabalho. Até 2018, eu e meu governo seremos incansáveis na tarefa de construir saúde de qualidade para cuidar bem dos brasileiros. Um grande abraço a vocês e muito obrigado. Senhoras e senhores, solicitamos a todos a gentileza de aguardarem em seus lugares, enquanto aguardamos a saída da presidenta Dilma Rousseff. Obrigado. Obrigado.